Fala rapaziada do WhatsApp e rapaziada passando aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que tá rolando a Black Summer na loja Então pra quem tiver interesse todas as minhas peças estão em promoção Você não precisa usar nenhum cupom de desconto porque o desconto já é diretamente no site E é isso rapaziada vão lá conferir porque a promoção tá muito boa Tem produto tipo com muito muito desconto então é só chegar lá e comprar mano Vão lá e compra minhas peças E lembrando que a promoção ela vai até dia 23 próxima terça-feira E é isso rapaziada vão lá e compra minhas peças valeu Fala rapaziada do WhatsApp tô aqui nesse jogo de zumbi Tem que matar um zumbi eu esqueci o nome mano que o jogo é gigantesco mas vai aparecer isso aí vai aparecer Senha em Oscar vs Zombies Aí ó Senha em Oscar vs Zombies Tá tá tendo o deadly virus tá tendo um virus é um vírus mortal Evacuação de civis Tá tá explicando aí tá aí tem zumbi Oh my god morreu E aí eu tenho que esquipar? Mano eu acho que tem que esquipar véi não tem mais nada não véi Tá esse sou eu bonito Parece eu mesmo Mano eu tenho um papel pra matar os bichos véi Porra vou matar o pombo? Ah ele é zumbi também? Mano eu não sei Tá dá pra aumentar a velocidade Toma vagabundo Toma Toma Eita caralho ganhei dinheiro? Eu pego Eu não sei se eu coleto dinheiro mano Ele tá muito rápido Calma aí calma aí calma aí vai mais devagar Que que é isso? Dá pra dar chute? Eita porra É meu especial É meu especial Mano minha vida tá morrendo Agora que eu vi Minha vida tá morrendo Tô morrendo Morri Porra Cadê o gato mano? Era pra ter um gato Oh my god Yes Um colete E uma arma Oh agora eu tenho uma vassoura Massa Dá pra comprar coisa? Não dá pra comprar coisa véi Tá vai ser isso mesmo Vamos lá E eu vou deixar tudo rápido Porque não tem mal o que fazer né Tá vai Eita caralho Tô muito rápido Matou Esbagaçou Esses bichos eles Eles tiram Tiram muita vida véi Morra Pereça 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 Morram Quando eu tiver morrendo Eu vou tacar um chute aí ó Eu acho que eu cheguei só até essa aí Não foi? Bufo Mano As únicas ações que eu posso fazer véi É apertar espaço E deixar o boneco mais rápido Agora que eu tô com um colete Eu acho que eu vou sobreviver mais ó Ó Eu tinha morrido aí já né Acho que eu vou chegar logo no chute Eita porra Eita porra Que que é isso? Selecione uma caixa E morri Ai meu Deus Era um vírus Porra Morri véi Era a primeira tá Agora vai Mano É a primeira Se não for viu Oh meu Deus Um gato É o fuim Caralho mano É eu e o furim Vamos lá furim Desbagaça Velocidade 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 Vai 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 Mata esses otários Mano eu acho que eu vou chegar no boss Viu agora Vamos chute aí Tapeleura Eu acho que na próxima fase Já reseta né Opa Essa é a primeira fase Nice Ai eu ganhei um checkpoint Graças a Deus Vou ter que passar Pra aquela merda de novo Ah eu posso aumentar a vida O poder O poder Ah é o poder do gato né Mano Eu vou aumentar Só o poder na verdade E a vida Vai Ah Dá pra botar a ração pra ele Que da hora Bora lá furim Porra Aquela baratona ali Toma logo Só uma Não agora eu to mais forte Esbagacei o bicho aí Eita desgraça Boa 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 Mano se pra que a gente consegue passar Se pra que a gente consegue passar Dessa aqui Ih era pra ter usado depois aí ó Ah mano Mara que eu não morra Morre não Morre não Morre não Nossa tá matando um pombo Só quase com uma velho Ah tá reseta Ah nossa reseta até a vida Ah então suave Aí nice Filha da mãe Vai ser boss agora Ai meu Deus um zumbi Eita Metralhadora ou pistola Mano Eu acho melhor Metralhadora Ah não Merda véi Vou aumentar mais a força E o crítico Vou aumentar do gato também Ó Ah dá pra fundir Nice Oi Isso é da hora Meu Deus Tá feia o boneco Caralho Virou um roqueiro agora Meu Deus do céu mano Quanto que eu vou ter uma arma de verdade Tá aí ó Vamos lá Pistola Pistola Mano não fala o nome Nossa gente você Ah é porque tava perto do zumbi Eu sou abestado mesmo Caralho Como é que eu vou usar a pistola Nossa é só isso Ah pleura Uh Outro checkpoint Nice Aumentar a força O HP também né Tô aumentando nada Por esse gato Véi Caralho Toma Uma banda Nossa ficou feia ó Tava feia Ficou pior Meu Deus mano Que roupa nada a ver Uma panela Massa Ai que eu tô muito forte Vamos logo um tiro aí ó Otária Eita Tá uma pleura Não precisa nem dar o tiro não Nossa não tirou nada o tiro Acho que eu tô muito forte véi Inclusive Tome Mano tá suave Mano tá suave Meu ataque tá muito forte Inclusive era pra eu ter deixado mais rápido Esse bicho tem cara de ser forte Aí morreu já Era nada Mano eu vou aumentar esse gato Vai porque esse dano aí dele é bom também Tá pleura Toma logo um chute aí ó Otário Uma zunhada Ah não mas o negócio tá carregando rápido ó Toma logo outro chute aí Caralho eu vou morrer Quase que eu morri Calma eu peguei checkpoint Perfeito mano Se eu chegar no primeiro boss tá suave Eita uma maleta Que que é isso Nice Mano eu vou upar a força do gato Pra caramba E a força do homem Ô o homem foi o poder Mas ou a vida Mas não tem problema não Se viesse um negócio Ia ser mais top né Ih não vai dar véi Pra aumentar Por enquanto Foi Ô agora tá mais forte Ó isso aí protege eu acho Aí tome Beleza Ó Tamo certo agora menino Bora comer aí gato Mano eu tô quase no boss véi Toma tiro Ai não é chute Toma bala Toma azunhada Otários Nossa o gato realmente tá mais forte véi Toma bala E toma chute Tá desgraça Quero ver o meu upgrade aí Vai menino Toma logo um chute aí não Ih mano Ih mano tem meu zumbi véi Que diabo é isso aí véi Nossa eu tinha apertado do tiro aqui ainda já Toma logo um chute Pega nos dois Azunhada Ah o tiro só pega em um véi Toma logo um chute ó Morreu Já era Já era Já era Pronto Ah não Acabou ainda véi Vai Chute Eita caralho Que merda é essa Isso aí vai me matar Caralho Isso aí vai muito me matar Ah mano ainda tem bicho Toma tiro Eu vou morrer Eu vou morrer Morri não Mano por pouquíssimo eu não morri velho Eu preciso aumentar alguma coisa Vai que esses bichos aí estão muito fortes Ah é isso aqui que eu preciso aumentar véi Ó o chute Azunhada também né É bom A força normal dos dois acabou né Acabou tá Já fez outro Boa Ah isso aqui não vai dar Será que dá véi Acho que não Ah deu Uh nice Vai 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 Só vai só vai Eita porra é boss eu acho Eu acho que é boss véi Mano tá atirando mas Não o meu dano tá forte aparentemente Duas lenhadas mata o bicho O chute não dá essas coisas de dano não véi Ah é porque eu tô com café é verdade Acabou acabou Voltou agora tem que dar várias lenhadas Ah mano eu usei na pior hora Toma logo um tiro nessa porra aí Esse bicho aí chato pra caralho Mano ele tira muito Ele tira muito muito life Caralho outro Mano eu vou morrer Morri Morri Não Ah mas o gato me salvou Me salvou o gato Eu acho que se pá é mais rápido Deixar só ele bater mesmo Acho que é mais rápido É só a zunhada do gato mesmo Acabou Acabou o café Acabou o café Acabou o café Meu Deus do céu Acabundo Ah uma maleta Nice Meu Deus Pô tá dando dano viu Mano os danos É tá bem alto o dano véi Pelo que eu tô vendo aqui Ai desgraça Morre não Morre não Morre não Estrategicamente Estrategicamente Ai carai Não Porra vou morrer Não eu morri Na última Velho Como é que porra Uh O que aconteceu Oxi Vou morrer nele Será que consigo Véi Mano esse pá que eu consigo Hein Não vou conseguir não Por pouco Véi Aí matei Apleura Menino Que esse bicho Manda viu Ó Como é Um flam Mable spray Um spray Inflamável Tá beleza Vamos ver Ó Faz isso 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 Novo Tá mano Eu acho que eu vou aumentar Critical Eita nossa Tá muito caro Pra aumentar o negócio Oh Eu queria ter aumentado aquilo ali Ó o poder do gato Acabou Vai ser bem mais trampo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Pelo menos eu tô com poder novo Eita porra Ah é outros bichos Pelo menos eu tô com mais ataque Mas esses bichos dão muito dano Véi Vários assim Já usa Nossa Mata muito Olha os bichos pegando fogo Desgraça Vai 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 Meu Deus Acho que dá pra ir mais uma horda Vixe Maria Véi Vou morrer Morri Eu sabia que eu ia morrer Nessa desgraça Eu quero passar só desse Véi Talvez Ó 29 de dano Véi Não é possível Eu tô com tudo Mano Tudo pra dar certo Que aí meu otário Passei 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 É nessa aí que eu morro Véi Caralho Caralho Consegui Filhos da mãe Mas é isso rapaziada Esse foi Alguma coisa de Oscar Versus Zombies Eu acho que é isso Mas eu vou chamar que é Icaro e Furinho Versus Zombies E é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado E tchau Tchau Tchau